Esse dia, esse dia é uma família, também é uma situação É uma história que você me conheceu Mulher da vida de amor, é você que é a mulher da velhice Agora o dia do dia do dia, você chega na minha parte Acorda, não sai, não sai, não sai, não sai Agora o dia do dia do dia, você chega na minha parte Acorda, não sai, não sai, não sai 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 Acorda, 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 não sai Acorda, não sai E eu preciso crescer E a terra é de gerações A terra é de sócio E você não cresceu Correta, sentimento, amigatórios É o que você tem as coisas E a torneira não vem do mundo Agora que a bandeira Teu prazer Você chega lá de par A cor da nossa vida E o que você vai sair Agora que a bandeira Teu prazer Você chega lá de par A cor da nossa vida E o que você vai sair Agora que a bandeira Tem que ir embora de saia E a terra é de verdade E a terra é de verdade Como as pessoas Da jaqueira sem o pé Hoje eu tô amarelo Como o mundo é o verão E o caralho Na sonha Da jaqueira sem o pé Hoje eu tô amarelo Como o mundo é o verão Esto é o que você tem as horas E o Charmo A terra é de verdade